Muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Ah, e a partida já começou, hein? William tentou a metida de bola. Hudson. Canso. A metida de bola pela direita. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Ganso. William. Meteu a bola para frente. Iago. Bateu para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Iago. Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar. E chuta, caramba. Faz alguma coisa. Desarmou o adversário e saiu com ela. E a defesa levou a melhor na jogada. Hudson. Ganso. Melo. Que joguinho, ó. Sonolento, hein? Tá protegendo bem a bola. Na subida, o ataque. Hudson. E acaba arrumando a casa ali atrás. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Hudson. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? William. William. Hudson. Recebe Ganso. Apareceu bem na hora. Final do primeiro tempo. Não deram um chute sequer em gol. É né, que jogo desse jogo. Aqui ainda Nogos. Já rolou a bola para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. E ele tenta afastar o perigo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Hudson. William. Está procurando a opção. Ganso. Lançamento por entre a defesa. Meteu um bico nela. Lá para frente. A ordem é não deixar o adversário respirar. Como é gostoso ver um volante todo o campista. Um cara que joga, que sabe sair para o jogo, que sabe passar a bola. Opa, tirou dali do jeito que deu. Opa, tirou de braço. Opa, tirou de braço. Iago. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joginho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou a dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter ganho pra ter essa dancinha, né? Belo. Iago. Enganou a defesa. Preparou. Iago. Melo. Recebeu em boa posição. Mandou a bola pro ataque. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Tomou a bola na hora certa. Fez falta, sim. Chutou pra longe pra arrumar a casa. O juiz já tá com a pita na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver. Anso. Melo. Hudson. Melo. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos.